Estamos aqui mais uma vez na Pérola Pneus para fazer a manutenção da Nissan Kicks e dessa vez é a pastilha de freio. Detalhe, teve um desgaste muito estranho e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Cetada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então estamos aqui mais uma vez na Pérola Pneus para fazer a manutenção da Nissan Kicks e hoje iremos mostrar para vocês a troca da pastilha de freio e também trazer aí as dicas e mostrar um desgaste diferente, estranho. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso acontecer. Vou mostrar para vocês a desmontagem, a montagem e também depois o alinhamento. Então, para começar esse vídeo, já sabe, deixe o seu like e claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? É, realmente, está vendo? O lado de cá ainda roda uns 5.000 km ainda. Ainda roda. Agora vamos ver do lado de cá. Ó, aqui. Vamos ver do lado de lá. Esse lado aqui, ó, você pode ver a pastilha interna, ela tem bastante material, mas a externa aqui, ó, já está bem baixinha. Ah. Eu vou desmontar aí só para vocês... Ah, dá para ver, dá para ver, né? Olha, está bem no finalzinho, né? É. A de dentro é o tamanho, ó. Vamos ver a de dentro agora. Esse aqui é o que estava dentro? Não, esse é o que estava fora. Esse é o que estava fora, tá? Parte externa e parte interna, tá vendo? Tem um desgaste prematuro aí na esterna. Nossa, olha. E esse aqui durava o quê? Uns 10.000. Com certeza. Nossa. Tem uma explicação? Então, assim, ó, alguns fatores aqui, ó, tá vendo? Esse aqui pode ajudar, ó, tá vendo? Esse disco seu tem bastante rugosidade na parte externa, tá vendo? Você pode ver que ele está bem ondulado, ó, tudo riscado. Então, isso aqui pode contribuir para o desgaste prematuro. Ah, entendi. Pode ser isso um dos fatores, tá? Ou pode ser algum outro componente aqui, ó, digamos que uma pinça não esteja retornando. Ah, entendi. A valete aqui não tem 100%, tá? Mas isso aqui é um fator que pode estar dando desgaste prematuro. Será que na troca anterior, como é um pedaço pouquinho? Um pouquinho também, tá? Mas esses, assim, são fatores que acarretam o desgaste. É muito grande, né? É muito grande, tá? É muito grande. Caramba, que diferente. Alguma irregularidade tem para contribuir isso aqui, ó, tá? Ah, entendi. Isso não é normal, não é comum. Eu falo assim, para acontecer de desgastar mais um lado do que o outro, pode acontecer, desde que às vezes esteja um... Algum componente. Algum componente irregular que eu destruí, ele não esteja retornando uma pinça, mas aí desgastaria as duas. Dificilmente ia acontecer só uma, assim. Então, assim, um fator maior poderia até ser o próprio disco mesmo. Ah, entendi. Estamos finalizando já o carro, tá? Já estamos na etapa final. Já o disco já retificado, tá? Pastilha nova. 100% agora, tá vendo? Os dois lados retificados. Tudo novinho, sem perfeição nenhuma agora, tá? Pastilhinha nova. Agora vamos para a etapa final. Montagem de roda e alinhar o carrinho para liberar para o nosso cliente amigo. Montagem de roda e alinhar o carrinho para o nosso cliente amigo. Bom, gente. Então, estamos aqui com o Leandro, que vai explicar para a gente o que foi feito na manutenção dos freios de hoje e teve um probleminha, um desgaste que ele também explicou lá no vídeo, conforme vocês viram. É, hoje a revisão básica daqui foi uma troca de óleo, né? A gente fez a troca de óleo em todos os filtros e também fez uma revisão no freio, tá? E o freio dele tinha um agravante ali na parte do disco, tá? Que provavelmente seja um descuido na primeira troca da pastilha, que ele desgastou um pouco o disco, então teve um desgaste prematuro da pastilha. Então, nessa manutenção aí a gente teve que fazer uma retífica do disco e aí sim trocar a pastilha para ficar um serviço mais 100%. Isso aí é muito importante, até expliquei para ele. Se você fizer uma troca produtiva da pastilha, não teria ocasionado esse problema aí de danificar o disco e até o desgaste prematuro da pastilha. Da pastilha. Foi, seu obrigado a ter... Então, se fosse trocado tudo no tempo certo, não precisaria nem fazer o passe lá do disco. Provavelmente... É só trocar. É só trocar e provavelmente você estaria economizando dinheiro, né? A gente acha que está economizando em rodar um pouco mais. Não está, né? Não está, com certeza. Você acaba danificando o disco e você gasta muito mais com isso daí. Ou seja, se eu deixasse mais, teria que trocar até o disco, a partir do disco. Outra coisa, existe uma certa recomendação, porque às vezes quando a gente vai trocar fazer essa manutenção de freio, eles querem trocar tudo, não querem dar passe e também eles falam que é obrigatório trocar o fluido. Existe uma recomendação? Existe recomendação da montadora, tá? De tempo de uso, tá? A parte de disco, a parte de disco mesmo, ele tem especificação, tá? Medidas padrão. Então, assim, nesse caso seu, quando é a segunda troca, a gente consegue fazer uma retífica e resolver o problema e você fica com o carro seguro. Pode deixar ficar muito fino. A parte do fluido de freio é importante também, você está fazendo uma troca aí. Cada montadora tem uma recomendação, tá? E depende do uso, tá? Se é severo, ou se a pessoa desce muito o litoral, usa muito severo o fluido de freio. É muito mais acionado. Com certeza. Então, digamos, você tem que trocar um pouco antes. Mas, a cada troca de, ou seja, 30 mil quilômetros, ou então, uma sim, uma troca não de pastilha de freio, fazer uma troca de fluido seria legal. Isso é muito importante. E dá pra ver também ali, né? É, a viscosidade você não consegue ver 100% se você não tiver o aparelho correto. Porém, toda a troca que você tiver é só benefício, né? Só tem benefício. Então, acarreta um freio melhor, né? Um desgaste menor também nos itens de um componente de freio. Então, como vocês sabem, quem acompanha o canal, já vi que eu fiz outras manutenções aqui, né? Inclusive, do eixo. Vou deixar até o vídeo do eixo aí pra vocês dar uma olhada, que ele trocou, fez a troca do eixo traseiro da Kicks e trocou toda a parte de freio traseiro. Então, a Kicks tá zerada agora. Além disso, ele fez alinhamento, né? Sim, o carro tá perfeito. Fez a parte de freio. Já recebi o feedback do motorista, que tá ok. Show de bola. E outro detalhe, eu falei o motorista, gente, porque como eu vim aqui com outro carro aqui que você sabe, com o Virtus, então eu pedi pra um amigo meu levar o carro, né? Então, aí ele já deu um ok do ar-condicionado, já deu um ok do alinhamento, não tá mais jogando pro lado, então tá ok. Inclusive, a gente testou também antes de sair, porque às vezes é irregular, você tem que perder tempo e retornar. A gente já fez o teste antes, até inclusive do alinhamento, pra ver se tá fazendo o alinhamento. Então, a gente libera realmente quando tá legalzinho, tá 100% e tá aprovado. Perfeito. Então, quem quiser vir aqui, Pérola Pneus, fica na... Isso, Pérola Pneus, é a Avenida do Oratório 4297. Vou deixar aí no comentário fixado o endereço e o telefone deles aqui, quem quiser ligar pra fazer um orçamento, tirar alguma dúvida, fazer uma visita, né? Com certeza, tem um cafezinho aqui especialzinho pra vocês. É isso aí, tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, tá? Tamo junto, valeu. Bom, gente, então finalizamos aqui a nossa manutenção, vocês viram todos os explicativos e a importância de você sempre tá olhando os componentes pra não ultrapassar o tempo, pra que o custo não aumente, né? Então, isso é muito importante, ficou bem claro em relação à troca das pastilhas, certo? Então, não esquece de deixar o seu comentário no vídeo e, claro, se puder, deixa aquele like no vídeo e compartilhe também essa informação, esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreve agora mesmo e ative o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso pra você que tá em casa, um ótimo trabalho pra você que tá nas pistas, muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos pra todos e até o próximo vídeo!